Tem um torneio aqui em Goiânia que reúne aquelas pessoas apaixonadas pela pesca esportiva. Teve gente pegando peixe de quase 30 quilos. E olha que isso não é nenhuma história de pescador não, senhor, viu? A pescaria é um esporte que conquista cada vez mais adeptos. E não é à toa. Ao mesmo tempo em que é uma prática relaxante, que ajuda a aliviar as tensões do dia a dia, é instigadora e traz uma satisfação gigantesca ao pescador. Que, claro, tem que exibir orgulhoso o peixão fisgado. A pescaria é um esporte, como você disse, muito saudável, né? É um esporte que pratica mulheres, crianças. É um esporte que você pode estar praticando com o seu filho. O pai pratica com o filho, o avô pratica com o neto. E nesse final de semana, 82 pescadores se enfrentaram no 12º torneio de pesca do Pesca e Pague Lago Verde. A competição durou ao todo mais de 10 meses e garantiu ao grande campeão um carro zero quilômetro. Nós tivemos aí dois dias de etapa final. Primeiro dia foi computado o peixe mais pesado de cada competidor. Nesse segundo dia está sendo computado os dois peixes mais pesados de cada competidor, sendo que o segundo maior peixe, ele tem peso 2. Fácil somatório, aqueles que atingirem a maior pontuação são os vencedores, são os premiados. Aqui no Lago Verde, os peixes são assim, ó, grandalhões. E claro, depois de pegar um desses, tem que tirar a foto, pra ninguém dizer que é história de pescador. Afinal, fisgar um bichão desses aqui requer habilidade. Olha só o Vilmar, puxa daqui, puxa dali, até pegar de vez o danado do peixe. Pela dificuldade aí, esse é grande? Esse aqui é grande. Vamos sair. Vamos acompanhar então pra ver. Vamos sair, né, que pode arrebentar a linha. Ainda tem isso? Tem isso ainda, se arrebentar você perde o peixe. A pressão dos peixes mais bravos que tem lá, que é a tambatinga, dá muito trabalho, mas a moção é muito grande. A dona Fátima pescou um dos maiores, um peixão de 29 quilos. De 88, duas mulheres, eu peguei o peixe mais pesado. Eu não tenho paciência de ficar arremessando, arremessando, tá? Eu arremesso, largo, bebo uma cerveja, dou uma olhada no zap, e é isso, eu não tenho que ficar... Eu quero pegar um peixe de 40 quilos, não quero pegar 40 peixes. O pescador Eduardo Lana, esse é dos bons. Fisgou esse aqui de mais de 25 e outro de 24 quilos. Cara, tem que ser teimoso e ter paciência. Tem que insistir na pescaria que você acredita, estudar, ver o jeito que o peixe está comendo e insistir no que você gosta de pescar e que você vê que o peixe está comendo. É um esporte muito saudável, né, que a família inteira pode estar praticando. Você viu que não é história de pescador, não. O Eduardo Lama, que nós vimos aí na reportagem, foi o grande vencedor do torneio de pesca. Ele levou pra casa, sabe o quê? Um carro zerinho, novinho. E na segunda colocação ficou o Mansur Ferro e na terceira um jovem pescador. Joaquim, de apenas 11 anos de idade.